Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui e só vamos que vamos com a primeira partida com o ceifador. Vamos cair aonde, manos? Campos Fatais? Talvez? Não, acho que eu vou cair lá naquelas fábricas do lado. E vamos lá, acabei de pegar o ceifador, espero que dê bom nessa partida aqui, né, uma partida interessante. Vamos cair lá nas fábricas e só vamos. Vamos, nossa, eu curti bastante esse skin, na moralzinha. É um homem, mas tipo, ele é fininho, né, ele é mais magro que os outros, parece. Pelo jeito não está vindo ninguém aqui, então estamos de boas, estamos de boas. Vou cair lá na última, porque aí eu posso já vir na direção do meio do mapa, né, looteando, porque acho que não vem ninguém aqui não. O que é que tem aqui? Tem uma doze, tem uma... Não! Ah, ah, não, sniper, ferrou. Ah, morri. Não, 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 não creio nisso. Não, preciso meter uma dança na mão. Não, não. Mano, que novo scope foi esse? Não, 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 não. Meu Deus. Primeiro aqui o ceifador foi como? Um novo scope lindo demais. Eu nem eu estou acreditando, na moral, que cagado. Eu admito, foi cagado. Que eu mirei no cara de ter matado, eu tentei, mas, né, no scope é sempre cagado, geralmente, né. Porque tu não sabe onde é que a bala vai, mas, mano, que kill bonita, sério. Meu Deus. Meu Deus, mano. Não, até empolguei agora. Até empolguei. Deixa eu colocar aqui. Nossa, eu não tinha visto ninguém vindo pra cá e do nada o cara brota em cima de mim, tomar cuidado. Não, acho que eu não tenho mais ninguém aqui. Meu Deus. Não, não. Que kill foi essa? Eu não estou acreditando até agora. Meu amigo. Bauzinho aqui no caminhão. É, acho que não veio mais ninguém, mano. Por que que o cara resolveu ir no mesmo lugar que eu, né? Exatamente na mesma fábrica ali. Quase que eu morri de bobeira. Mais um escudão? Tchau, Fortátil. Levar três escudão. Aí sim, né. O escudo nunca critiquei. Pump azul. Eu não vou pegar porque eu vou jogar de tática e sniper, né? E também não vou jogar fora meus escudão. Tá, eu estou um pouco longe da safe. Vou ter que correr. Deixa eu lutear só esse espaço aqui. Tem um baúzito aqui. Nada demais. Estou com o M4 verde, não achei nenhum rifle melhor. Mas estamos bem de loot. Não vou reclamar. Não é necessário, né? Doze, rifle, sniper e escudo. Subir aqui para não perder muito tempo. Já gastei toda a madeira que eu farmei, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Já tem base ali, mano. Nossa, tem uma rampa gigante. Ué, até foi aqui. Tá, deu bem saldo springs ali. Ah, safe zone. Mano, tinha uma rampa ali. Eu tenho jump, mas não tenho armadilha. Mas eu não vou usar o jump agora, né? Usar em uma hora melhor. Nossa, tem uma rampa gigante ali, mano. What? O que os caras fizeram ali? Aí já não sei, né? Tem que ir correndo para safe antes que eu tome um daninho. E eu não quero tomar daninho, hein? Hum, acho que eu não vou tomar, não. Mas tem que ir reto. Escutei tiros para cá. É aqui na cidade, eu acho. Tomar cuidado, porque a gente... Ó, tem umas construções loucas ali. Se bem que foi tiro de sniper, né? Pode ser que eles estejam atirando de longe. Eu vi o cara passando ali em cima. Ah, eles estão ali, tá. O cara passou ali em cima, foi lá para trás. Estão tretando, estão tretando. O cara tomou dois tiros. Vamos rushar nele? Vamos rushar nele. Ah, não é o que ele me acertou esse tiro de sniper. Toma. O cara me acertou um tiro de sniper bonito. Opa, chug e chug? Vou usar. Doze azul? Eu quero. Aí sim, hein? Usar aqui o chug e chug. Já ficar full tudo de novo. Pegar meus dois escudão de volta e... E GG, né? Voltar o loot... Loot padrão. Só preciso de um rifle e melhor. Tomara que o cara... O cara tem uma... Uma scar light para nós. Não. Não, pô. Os caras não tinham um rifle melhor, não. Aí azedou, né? Aí azedou. Os caras não tinham muito material, mano. Aí também trollaram, né? Posso falar mais um pouquinho de material? Porque... Caso tenha uma treta cabulosíssima, né? O material acaba instantaneamente. Alguém, alguém. Eu escutei um tiro para cá antes. Mas não sei se... Se o cara já matou. Hum, que vontade de ir lá. Será que eu vou? Será que eu vou? Tem uma base ali também. Acho que eu não vou ir lá, não. Nossa, estão construindo. Está fora da safe. Depois eu vou acabar enferrando ainda. Não, não vale a pena. Aí eu posso tentar matar. Nossa, o cara fez uma base lá em cima, mano. Ferrou, né? Nem olha para trás, ó, Gabs. Nem olha. Tem outra base ali. Nossa, os caras já fizeram full base. Estão full base. Lá estão tretando ainda. Opa, tem um cara ali correndo. Vai, vai para a moita, vai para a moita. Tomou. Eu achei que ele ia ficar na moita. O cara não ficou. Mas beleza. Opa, tiro aqui. Tá, estão aqui do meu lado. Tem um cara aqui do meu lado, mano. Vou pegar esse que está aqui. Tomar cuidado porque... Os caras do morro estão aonde, mano? Não sei, mas tem um cara... Parado ali. Tomou? Tá, o cara lá da base. Tá. Vamos lá. Tem um cara ali naquela base? Na real, já saiu. Já saiu. Cadê os caras do morro? Os caras estavam tretando no... Opa. Ah, errei. Errei o tiro de sniper. Acho que eu já fiz três kills sniper, né? Nesse jogo, mano. Aquele no scope do início, meu amigo. Tá, cadê o cara do morro? Ou será que os dois morreram? Talvez os dois morreram, né? Tá, tem tiro aqui do meu lado. Estou ainda com o M4 verdinha na humildade. Engraçado que o pessoal que eu matei, mano... Não tinha material, velho. Não tinha material. Se bem que esse último cara eu nem peguei o loot, né? Mas o resto... Na real, acho que eu não peguei loot de dois, maluco. Ah, eu fui muito burro. Eu também trolei. Tem uma base lá no fundo? Só que a gente vai ter que ir pra lá, né? Ir pra safe zone. M4 azul, M4 azul. Não. Opa! Foi lá da base? É isso mesmo? Será que tinha um cara... Nossa! Tá, agora foi ali da base da frente. Agora foi ali da frente. O cara já me viu, mano. O cara é bom de visão, hein? Dá a volta aqui no morrinho. O cara... Tá em muita vantagem em mim, né? O cara tá no morro. Eu não sei se eu rusho nele. Hum... Não, eu não vou rushar agora. Vou dar a volta aqui um pouco. O olho inverteu a direção. Tem um baú aqui, mano. Tem um baú aqui. Hum... Ah, não. Caralho, o cara já tá esperto. Vamos ter que rushar agora. Tomou, tomou? Tomou dois tiros. Tá, minhada. Ah, esse aqui não é meu chão. Esse aqui também não. Hum, mano. O cara tá sempre no... No... O que que foi isso? Ah, nossa. Aí ferrou. Aí ferrou. Tem que usar meu escudão? Mano, eu tô sem material. Tô sem material, mano. Por que que eu não peguei o loot dos caras que eu matei? Tô com um jump. Será que eu fujo? Não, eu não vou fugir. O cara tá aqui em cima, né? Vem aqui pegar o... O baú. O baúzinho. C4. Hum, pegar C4 e explodir a base. Só foi. Só foi. Ah, o cara pulou de jump, mano. Ah, não. Vou pular também. Maldito teto. O cara fugiu lá pro fundo. O cara fugiu, mano. O cara fugiu. Eu tava sem material pra tretar com ele. Olha aquela base. Eu não tava ali, né? De tijolo, mano. Ignora, ignora. Eu precisava ter matado já. Preciso de material. Sem material é foda. Não, escada bugueira. Cadê, cadê, cadê? Cadê o jump? O cara não fez o jump aqui? Ah, aqui. O cara fugiu lá pro fundo. Já fez uma base lá, é isso mesmo? Hum, mano. Nossa, eu tô muito sem material. Ferrou demais. Tá, vou ter que matar um cara. Não tenho escolha, mano. Tenho que matar. Pegar um pouco de madeira aqui, porque dá triste a situação, né? O cara ali na direita. Não me veja. Quebrar essa base? Ah, o cara pulou de jump, mano. Ah, o cara usou jump também. Ah, não. Mano, os caras não se mataram, velho. Os caras não se mataram. O cara pulou logo ali na frente o outro, hein? E eu deixei minha sniper lá no caminhão, né? Eu peguei a C4, mano. Peguei a C4 pra explodir a base lá do maluco que a gente tava tretando. O cara pulou de jump. GG e sniper. Os caras tão... Isso aí, mano. Isso aí. Se dá um tiro, se dá um tiro. Sai daí. Tu não tá na safe, brother. Eu sei que tu não tá na safe. Isso, vem pra cá, vem pra cá. Ah, ele não vai vir pra cá, né? Ou vai. Não, não. A ponte já... Já foi coberta. Ah, o cara não veio pra cá. Era minha chance de matar e pegar material. Ô, fizeram uma escada ali? Nossa, tomou. Nossa, tomou, mano. Perdeu uns 150 HP. Tem que rushar agora. Hora de rushar é agora. O cara matou outro. Nossa. Meteorito passando. O cara tá aqui embaixo. A armadilha do cara tá aqui. Ok. Perdi ideia de HP. E tô fudido. GG. Não tem o que eu fazer. Tem eu, esse cara e mais um. Ah, mano. Jogar sem material é muita tristeza. Eu não sei como que acabou o meu material tão rápido. O pessoal que eu matei, na real, não lutei, né? Meu Deus, eu fui muito burro. O cara tá aqui embaixo? O cara tá aqui, mano. Tá aqui, né? O cara tá aqui, beleza? Ah, o cara fugiu. Aí já era. Aí não tem o que eu fazer. Sem material é triste. Alakazam! Ah, o cara fugiu. Que isso, isso? Ah, não. O cara fez a base bem na hora que eu ia atirar nele. Ah, não creio nisso. Peraí, a base não tá sustentada pra aquela... Tem o chão ali? Não. O chão já tá grudado na montanha. Aí, fodeu. Não, não. Aí já era. Aí, aí... Oh, cara! Toma! Material, material, material! Tá, 300 de madeira. O cara já ajudou muito. Ah, mano. Olha a minha posição. Aí, fodeu demais. Só tem um pedaço de morrinho e o cara tá nele. Ah, mano. Ah, não construiu aqui. Ferrou. Meu Deus, mano. Ah, já acabou o material. Meu amigo. Gastei 300 de material muito rápido. Não, não. Agora, agora eu não tenho o que fazer. Ah, não. Meu! Tá, agora eu oficialmente zero de material, né? Pegar o sniper, meter um HS nele. Um no scope, que nem no começo da partida. Nunca, né? E aquela mulherzinha do Ártico, né? Que eu tinha... Que a gente tinha tretado antes lá que... Que ela fugiu de jump. O cara tá aqui. Tá, o cara tá bem em cima de mim. Mano, o cara ainda tem material, velho. Acaba seu material aí. A gente pode duelar só de... Só de arma, porque... Eu não tenho o que fazer, não. Fudeu! Vai ter que sair, vai ter que sair. Desce daí. Nossa, tomou. Cadê o cara? What? Mano, não. O cara tava do meu lado, construindo o chão em cima de mim. What? Mano, finalmente batei essa mulherzinha do Ártico. Meu Deus. A gente tretou antes lá. Eu tinha tirado um escudo dela também. Aí agora, finalmente. Mano, ficar sem material é a pior coisa que tem. Eu odeio jogar nesse estilo, assim. Ficar sem material, ficar se escondendo. Mas... Eu não tive escolha, né? Enfim, mano. Pelo menos a gameplay valeu só pela primeira kill, né? Que eu gostei demais. Mas enfim, primeira vitória aqui com o Ceifador e primeira partida, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se gostou, deixa o like, me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falouz. E eu fui!